O que é a exposição do Brilho da Pele? Estamos aqui na exposição No Brilho da Pele, uma exposição com uma seleção de obras do artista plástico português Julião Sarmento, que também temos a honra de ter aqui connosco e que participou ativamente na montagem da exposição, e que inclui uma seleção de obras da coleção de Serralvos, algumas propriedade da Fundação de Serralvos, outras em depósito de coleções privadas e públicas, da coleção do município de Aveiro, que foi um dos desafios para esta mostra aqui no Museu de Aveiro Santa Joana, e também da coleção do artista. A mostra inclui dez obras e, obviamente, longe de constituir uma apresentação exaustiva da obra do Julião Sarmento, permite evidenciar algumas linhas de investigação que o artista vem explorando obsessivamente ao longo da sua carreira. Uma longa carreira que começou no final dos anos 60 e que acompanhou ao longo destas várias décadas as várias correntes artísticas mais dominantes, sempre mantendo a sua coerência interna ancorada num discurso à volta em torno da resolução do desejo. Um discurso, no fundo, que ultrapassa barreiras disciplinares e, portanto, o Julião, tendo começado o trabalho pela pintura, trabalha também o vídeo, a fotografia, a performance, a instalação e a escultura. E temos aqui nesta exposição alguns exemplos de técnicas diferentes que o artista trabalha. Acho que podíamos começar, e Julião também queria aqui pedir a sua contribuição, por falar por esta obra que é uma das mais fortes da exposição, que inicia a exposição, chamada Cerco 2, uma obra de 93, e que é a primeira vez que é mostrada, para além do momento em que foi apresentada, pela primeira vez. E queria pedir se o Julião podia falar um bocadinho sobre o contexto desta obra, em que contexto foi apresentada, e, no fundo, também o caráter mais denunciatório que ela encerra. Ok. Bom dia. Então, esta obra é uma obra de 1993, e foi feita no âmbito de uma exposição que eu fiz, com um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que era o escultor espanhol Juan Munoz. Eu organizei, páginas tantas, no início dos anos 90, nós tínhamos uma relação muito próxima, e eu comecei a pensar, vamos fazer uma exposição em conjunto, ok, vamos fazer uma exposição em conjunto, não, não. E eu, nessa altura, conhecia uma pessoa que estava, que era o Jorge Castanho, que estava em frente, estava, ajudava a Câmara Municipal de Beja, e havia um espaço em Beja, que era a Metalúrgica Alentejana, que eu gostava muito, eu tinha já lá visto uma exposição coletiva, não me lembro sinceramente agora de quem, mas tinha visto uma magnífica exposição coletiva na Metalúrgica Alentejana, que, no fundo, era uma metalúrgica, que tinha tido um incêndio e tinha sido abandonada, estava em ruínas, pronto. E resolvemos fazer a exposição na Metalúrgica Alentejana. Visitei o espaço com o Juan, decidimos o que é que havíamos de fazer, uma das coisas que logo me chamou a atenção foi uma jaula que existia, uma jaula semelhante a esta, era um pouco maior, tinha, por favor, nove metros de comprimento, ou nove metros e tal de comprimento, tinha uma porta, que esta não tem, de resto, toda ela era muito semelhante, era pintada de amarelo, era um amarelo velho, já tinha tido um incêndio e tinha tido água lá em cima, etc. E aquele aspecto de clausura que aquela jaula encerrava levou-me a pensar que era importante, sobretudo naquela altura, porque todo o meu trabalho se desenvolvia através da representação da imagem do corpo feminino, um pouco a maneira como a mulher era mal representada, ou seja, era representada ao contrário daquilo que deveria ser representada. Não tenhamos em conta que a representação feminina é uma coisa que existe desde o início da história, desde o início do Willendorf, que existe, que está sempre ligada à maternidade, etc., etc., sobretudo ao sentido da maternidade. Mas depois começou a haver uns desvios pouco interessantes e, sobretudo nesta altura, em que nós estamos a viver, agora talvez um pouco menos, porque as coisas estão a chegar ao sítio, a mulher, isto no fundo, tornou-se, era aquilo que me interessava que fosse, uma espécie de uma materialização da maneira terrível como a mulher era representada, ou seja, era vilitupendiada, era reduzida a um objeto, era encercada, no fundo era encercada num espaço exíguo, como se fosse um animal, ao fim e ao cabo. E era isso, e isto é um pouco a materialização dessa ideia. Não é por acaso que está ali um chimpanzé. Eu queria dar-lhe um certo ar de animalidade a tudo isto. Eu, na altura, estava a ler um livro muito curioso de um autor muito pouco querido da maior parte das pessoas, mas que é bastante querido de mim, que é um autor em inglês chamado William Boyd, que escreveu um livro sobre uma antropóloga numa praia do Congo chamada Brazzaville Beach, que aliás é o título do livro. E, no fundo, trata um pouco da relação, é um livro, de fundo, sobre a antropologia, e é um livro que trata a relação desta antropóloga, desta primatóloga, porque ela era uma primatóloga com a classe dominante dos chimpanzés com os quais ela trabalhava. E juntei uma coisa à outra e saiu esta peça. Que, no fundo, é isso mesmo. No fundo, é aquilo que eu queria fazer, não sei se conseguiu ou não, mas era materializar toda essa irracionalidade com que a mulher era representada. E isso tem de ser representado até agora. Graças a Deus, agora, as coisas estão a mudar lentamente. Sim, e é interessante que tanto no livro como eu penso que nesta peça, há esta transmutação de comportamentos entre o homem e o animal, não é? uma antropóloga do comportamento dos animais e uma animalização do comportamento dos seres humanos, não é? E o que também é interessante aqui é a dimensão voyarística do trabalho do Julião é suavejamente conhecida e aqui é interessante como nos põe de forma tão presente nesta relação de poder. E, portanto, há claramente pelo posicionamento destes corpos encarcerados uma relação de poder e submissão, mas nós, o espectador, também participa e do lado de cada grado, não é? Portanto, é interessante esta ativação, estas relações de poder que são, no fundo, um ponto comum, a meu ver, nas obras que nós encontramos nesta primeira sala, estas relações de poder, a relação de voyeurismo e também uma relação entre a animalidade e a humanidade. E, deixe-me só dizer, culpabiliza o espectador, porque, como dizia o François, todo o espectador é um covarde e um traidor, na realidade. E ao olhar para um trabalho destes, há uma certa cobardia da parte de quem o vê. Na sua inércia, não é? Na sua inércia, absolutamente. Exatamente. e esta relação entre ser humano e animal faz-me levar aqui para uma das obras mais antigas e uma também mais conhecidas daqui que temos na exposição do Julião, que se tem título em 1975, também uma das mais antigas, e que é também característica deste período de meados dos anos 70 em que o Julião deixa de pintar e se dedica a mais investigações de índole conceptual, recorrendo ao vídeo, à fotografia, muito na articulação com a imagem. E queria perguntar se nos podia dizer um bocadinho como, em que contexto, para além deste contexto, acho que podemos ver sociopolítico em Portugal, mas também um contexto destas correntes artísticas e da sua prática é que fez esta obra e explicá-la um bocadinho. Não, não, esta obra, no fundo, é uma obra antiga, de 1975, e o facto é que ela aparece assim isolada e aparece sempre isolada, mas aparece sempre isolada porquê? Mas, no fundo, ela faz parte de um grupo muito maior que herdeu, que desapareceu, acho que já tivemos essa conversa. Sim, sim, sim. Eu, infelizmente, toda a minha vida tive a minha obra desapareceu em várias ocasiões, esta foi uma vez que escapou e por isso é que aparece sempre esta. Exatamente. Parece que é a única. Não, e na realidade é a única. Isto fazia parte de uma série de trabalhos que eu fiz em que me interessava muito esta investigação da epidermis, se você quiser, e daquilo que hoje em dia é quase a fatia, que é uma espécie de membrana que envolve os órgãos e a relação que existia entre o corpo humano e outras peles, digamos assim, e pudermos que muitas vezes o substituiam. E eu fiz vários trabalhos nesse sentido. Este é o que está aqui porque é o único que sobrou. Mas eu tinha, havia vários trabalhos deste género, com casacos, com coisas, com... padrões também. Com padrões, e várias coisas que infelizmente não existem. Mas era uma coisa que me interessava, no fundo, essa dicotomia entre o corpo humano e o corpo animal. É uma coisa que depois prossegue no meu trabalho. Claro, e esta evocação da pele é presente na sua obra. Exatamente. E é um dos pontos em comum, um dos temas recorrentes nas obras que encontramos nesta exposição. E a evocação da pele em acessões diferentes, desde este órgão do tato, um tecido sensível, à matéria e à superfície dos corpos, à sua sugestão do desejo carnal e também à sua qualidade matérica como suporte para a sedimentação de histórias, de vivências e de memórias que também vamos ver na outra sala. Ainda aqui temos mais três obras, as três de 1989, que para mim é um período particularmente interessante na sua obra porque, por um lado, começa-se a sentir este movimento no sentido de uma depuração formal e cromática e tem uma carga, eu acho, nestas três bastante visível, de uma violência latente e também, sobretudo, de um grande enigma e de um grande mistério que as circunda. Eu acho que podemos falar aqui um bocadinho da noite americana e que traz referências a um universo que é muito querido e muito presente na obra do Julião, que é o universo do cinema. Noite americana, que é também o nome da técnica cinematográfica também de dissimulação, portanto, esta ideia de artifício também é aqui presente. Esta técnica permite filmar cenas noturnas à luz do dia. É também as referências ao cinema aqui repetem-se layers sobre layers, é verdade. É também o filme do Truffaut. Exatamente, o filme do Truffaut, que tem o mesmo nome, Noite Americana, e que aqui também me dá algumas pistas interessantes e, no fundo, o filme é conhecido por ser um dos filmes em que Truffaut se põe à frente da câmera e, portanto, esta ideia do metafilmo, do filme dentro do filme e que nesta aceção do criador se expor me leva e nos fez no fundo também pensar nesta relação esta outra obra do mesmo período ao PDD que tem um signo que se repete em algumas obras deste período mas sobretudo deste período que é o perfil do artista como podem reconhecer com uma faca apontada à sua cabeça na iminência de atravessar a zona do cérebro que eu acho que isto é relevante que controla a visão e a percepção de signos e de imagens. Eu queria, Julião, se me falasse aqui um bocadinho nesta obra nesta justaposição de elementos e também de um elemento que é sempre importante que é o título e que quase nunca esclarece e é mais uma como muitas vezes diz mais uma pincelada aqui também não esclarece e não vamos esclarecer mas gostava que falasse um bocadinho sobre estas questões. É interessante porque esta obra eu não a vejo desde que a fiz na realidade porque ela foi feita em 1979 foi exposta na galeria cómicos na altura e na primeira exposição em que ela foi exposta foi comprada e desapareceu o texto e nunca mais a vi estou a vê-la agora pela primeira vez desde 1989 e esta obra fazia parte de um grupo de obras que eu fiz nesta altura e como você disse muito bem em que havia esta representação própria esta auto-representação sempre na iminência do desastre aqui a faca está na cabeça mas há outras em que a faca está na garganta há outras em que a faca está na nuca mas de qualquer modo é sempre uma representação do desastre o meu trabalho está sempre ligado à minha história pessoal provavelmente isto tinha muito a ver com a minha história pessoal na altura teria-se seguramente e há coisas que eu não me lembro ou não me quer lembrar não sei bem mas sei que fiz pelo menos três obras com títulos semelhantes a este que é o APDD o ABDN o ABDN e havia outra qual que era o TOTA em que todas elas têm um significado muito objetivo mas que eu não quero revelar não queria e não quero e esta há muitas pessoas que dizem que isto parece uma máquina de ATM mas não não é uma máquina de ATM agora o que esta obra tem muito particular é que tem uma altura própria ou seja ela não é eu normalmente eu gosto de colocar obras muito alto mais alto do que o costume do que a maior parte das pessoas isso deve-se a várias coisas primeiro porque eu sou alto e gosto mas não é só eu gosto de olhar gosto de olhar para as obras não gosto os americanos têm uma técnica de colocar as obras que é praticamente renta ao chão portanto é uma das coisas que me irritam eu lembro-me perfeitamente a primeira vez que eu vi o Afraid of Red Yellow and Blue do Barnett Newman que é assim uma obra absolutamente histórica e quer dizer não tenho palavras para escrever eu queria olhar para aquilo de olhar assim mas não eu olhava assim que é uma coisa que me faz um bocado de confusão eu gosto de olhar para as obras sobretudo as obras que eu admiro eu gosto de olhar de baixo para cima e portanto eu tenho um bocado essa mania de colocar as coisas altas no entanto esta obra devido às suas características específicas é uma obra que é colocada muito mais baixa colocada a 40 cm do chão uma das razões é porque para mim é importante que se tenha acesso à imagem que está aqui se nós tocarmos esta obra mais alto não se tem acesso a não ser que a pessoa seja bastante gigantón não se tem acesso a esta imagem e eu nesta altura comecei a a a a trabalhar um bocado esta não é um caso único em com a tridimensionalidade das telas as pinturas começaram a ser um bocado elas próprias um bocado tridimensionais e pronto acho que não tenho mais nada a dizer porque aliás o que é muito importante em relação às às artes visuais é que justamente elas são visuais e não são traduzíveis ou não deveriam ser traduzíveis em palavras porque senão para que fazer as coisas mas estava a falar delas ao escrever um livro mas há sempre um lado do mistério que a mim me interessa particularmente e esta obra é particularmente misteriosa e mesmo para mim sim mesmo eu diria que estas três obras que aqui temos de 89 são são as três bastante misteriosas estas três obras na realidade é curioso aquilo que você disse porque estas três obras fazem parte de um período de charneira sem dúvida que é o período dos anos 80 em que eu tinha um trabalho muito específico e depois o período dos anos 90 que começam com as pinturas brancas em que há uma em que há uma espécie de apagamento das coisas e as obras diluem esse período é muito bem descrito pelo Juan Munhoz num filme do Joaquim Sapinho num documentário em que ele diz que de repente as coisas desaparecem e é um pouco isso mas portanto essas três obras fazem parte desse período de charneira que é um período que começou curiosamente quando eu vivi em Los Angeles em Malibu em Malibu que é onde fez esta obra feita da Suifta Seguini que outra vez invoca esta natureza da pele aqui numa acessão mais da sua fluidez e da sua ferocidade nesta altura em 1970 formalmente há uma coisa que não sei se você sabe ou se reparou que é muito interessante eu quando mudei para os Estados Unidos é que eu até lá estava a trabalhar em várias idades no que se refere no que se refere às pinturas elas eram fragmentadas eram compostas por vários elementos que depois eram juntas e no fundo eram polípticos as obras e eu nos Estados Unidos alterem-se completamente comecei a fazer pinturas únicas só e em que todos esses elementos afinal se juntavam num só em vez de haver uma justa posição passa a haver uma sobreposição que vemos nestes elementos a noite americana é exemplar nesta associação de universos de espares numa mesma imagem e aqui introduz também uma figura pouco figurativa mas podemos dizer que uma figura que depois vem um bocadinho assombrar toda a sua obra que é esta imagem do espectro e queria lhe perguntar qual é que é para si este o simbolismo ou porque é que lhe surge porque é que lhe ocorre esta ideia a imagem do espectro ou do fantasma se eu soubesse não a punha não é que não sei mesmo mas o que é que lhe atrai nesta o enigma no fundo é o enigma que existe por detrás disso porque e é um bocado como aquela história do medo que se tem mas ao mesmo tempo da atração que o medo provoca é a chamada a atração do abismo eu tenho medo do fantasma mas gosto de ir ver o fantasma é um pouco isso só que o fantasma aqui de uma maneira figurada que não é óbvio mas é isso tenho a ver com isso muito bem então passando aqui a uma segunda sala em que muitas das mesmas questões continuam a ter alguma presença nestas obras eu penso que a ideia de textura de camuflagem e também de uma ideia de passagem e de ausência é mais forte aqui e começamos com uma das mais paradigmáticas obras uma obra histórica como dizíamos há pouco de uma série intitulada Dias de Escuro e de Luz que marca uma mudança como estávamos a falar na sua linguagem pictórica e que dá início a um corpo de trabalho que vai fazendo ao longo de toda a década de 90 e que é conhecido genericamente pelo nome pinturas brancas aqui nestas obras no fundo a tela perde saturação e ganha rugosidade e este começa a surgir repetidamente esta figura humana no fundo que é a protagonista da figura feminina muitas vezes com um vestido negro que é protagonista de muitas das suas obras mas eu queria que me falasse um pouco também dela e também da razão pela qual o seu rosto não é representado ok então vamos lá ver esta obra como você disse muito bem é a primeira não é a primeira mas a todos os efeitos é a primeira das pinturas brancas não é porque eu já lhe expliquei que não é mas no fundo é isto aparece porque eu na altura estava a fazer uma fui convidado para fazer um livro de artista eu por acaso tenho aí um livro de artista para como é que ele se chamava para a comissão dos descobrimentos fui convidado pelo Alexandre Mel que era o comissário desses livros de artista o convidou vários artistas e cada um dos artistas escolhia um autor digamos um escritor para fazer o livro juntos eu escolhi uma 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 que se chama uma escritora que gostava imenso que era a Maria Gabriela de Ansel fui apresentado falámos corra tudo super bem e começámos a trabalhar em conjunto e quando ela me apresentou os primeiros os boços daquilo que estava a escrever havia este personagem uma personagem feminina que tirava um vestido preto de botões até abaixo que lentamente começava a despedir o vestido e isto é esta imagem e é uma imagem que aquilo que se chama uma espécie de compelling image que é obsessiva que fica aqui e que deu origem a uma quantidade de coisas mas no fundo vem do texto da Maria Gabriela de Ansel e porquê que não tem cara não tem cara porque porque eu não quero que ela seja ninguém especial quero que seja genérica seja uma mulher genérica e a partir do momento e a partir do momento em que você ponha qualquer sinal no rosto ela passa a ser uma cara passa a ser um retrato e não passa a ser um arquétipo mas falando ainda nas pinturas brancas e fazendo a ponte para a grande obra que aqui os tempos que é a obra Sique Vite da Loura Meus que pertence à coleção do município de Aveiro e que a relação que eu queria aqui fazer era perguntar-lhe um pouco sobre o papel da cor no seu trabalho portanto nesta lógica do que é do que são as pinturas brancas que temos falado e tem-se falado sobre a sua obra recorrentemente que mais do que uma representação uma descrição que se associa a uma cor se associa a uma ideia de neutralidade que é sempre circunstancial e portanto queria que me explicasse também um bocadinho como é que a cor aparece no seu trabalho em geral e nesta obra em particular nesta particular por uma razão muito simples é evidente que eu quando começo comecei a fazer este trabalho isto era muito mais branco do que é agora mas como eu pinto com o acetato polivinílico toda a gente sabe eu também sei de qualquer modo a Bupaca abriu um parênteses o branco é a cor mais terrível de todas porque nenhum branco se mantém branco quando outro dia estava a ver uma coisa do Malcolm Morley que é um quadro grande que tem uma enorme coisa branca que agora não está branca está amarelo torrado é feito com branco titânio da Talend não sei o que mas os brancos vão todos à vida os brancos amarelecem todos sobretudo brancos que são feitos com acetato polivinílico portanto isto faz parte do envelhecimento da peça e é uma coisa prevista como por exemplo ver-se o ferro dos a corrosão não é? dos pregos que estão ali debaixo para mim isto é muito importante e gosto muito que apareça portanto a cor começa já a aparecer aqui de certa maneira embora inicialmente ela fosse não tivesse esta cor tão pujante agora esta peça foi feita para um sítio específico que foi para a capela do Palácio Real de Sintra que é uma capela que é toda decorada com estes elementos e estes elementos o que faziam era juntavam este retábulo ao resto da capela portanto tamufusiavam Exato há esta ideia de camuflagem não é? Exatamente e portanto camuflavam as coisas de solução na envolvente tal e qual enquanto que ninguém iria melhor que você então que falamos que falamos tanto na textura como na materialidade das pinturas brancas e o Julião diz recorrentemente que lhe interessava a sensação de pintar numa parede portanto há esta semelhança à rugosidade e à materialidade da parede numa obra com um contexto muito específico esta contextualização altera-se drasticamente também falámos há pouco no outro dia nas obras que fez na Amazónia Exato que no fundo a neutralidade é o verde nunca seria um branco um branco destaca-se claro e esta questão de camuflagem acho que é interessante de solução é interessante muito interessante aqui no trabalho do Julião aqui a figura da mulher repete-se os seus gestos suspensos que no fundo numa atitude desafiante e provocadora que tanto encaram e desafiam o espectador como a cruz e por acaso agora tenho curiosidade em saber como é que esta obra foi recebida na capela de Palatina de Palácio foi no contexto de uma exposição do Julião foi no contexto de uma exposição em que tinha duas e é curioso tudo isto todas as coisas estão ligadas porque só havia duas peças havia esta na capela e havia na sala dos cisnes uma peça que se chamava Leda Paradigma de Bezedal aplicada à pintura decorativa e que no fundo eram de um lado imagens que entravam à medida nos nichos que existiam das paredes da cara da Leda e da outra da cara do cisne da cara do cisne no fundo era a Leda e o cisne e como é que foi não me lembro já fui há tantos anos mas acho que não foi particularmente chocante ninguém eu acho que é interessante esta aliás ela funcionava super bem na capela super bem não duvido super bem no fundo eu acho interessante também a posição da mulher que eu acho que como falávamos também em relação ao cerco que historicamente é objectificada e que aqui tem quer dizer uma posição de força absoluta e eu acho que isso é muito marcante a questão da camuflagem leva-nos de novo a uma das obras também históricas mais antigas do Julião que temos na exposição que se chama Areia 3 e que se constitui como uma obra compósita no fundo falávamos em relação às obras esta ainda é de 75 mas às obras dos anos 80 que são constituídas por fragmentos esta de uma forma muito diferente ilustra como o Julião junta elementos de dispás no fundo para sugerir a presença de uma entidade que seja mais completamente ausente ou omissa ou fugidia que eu acho que podemos dizer aqui e perguntava-lhe também como é que esta obra chama-se Areia 3 existe Areia 1 e Areia 2 e no fundo já não existe exato mas existiu em tempos mas esta ideia de seriação e de repetição que obviamente é muito presente na sua obra e como é que encara tem séries fechadas como quer dizer aqui temos várias o cerco também também dá nome a uma série de obras Areia Os Dias Dias de Escuro e de Luz Ema e depois tem 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 tomado por séries exatamente mas no fundo estas todas tinham isto retratava um pouco a pintura italiana isto tem uma pradela por baixo não é quer dizer tem o elemento fundamental e depois tem a historiezinha por baixo e foi nisso que eu me baseei para fazer estas obras para mim falar numa obra que tenho 50 anos pois pois mas é interessante mas de qualquer modo esta obra está profundamente ligada a esta sem título sem título e aqui na mesma altura tem o mesmo tipo de problemas envolvência a pele os animais o corpo etc a ausência porque repare aqui há um rasto que não se percebe bem do que mas depois será uma piton que está ali não será mas as coisas também não são particularmente claras portanto há sempre este lado há sempre uma pista que se dá e nunca há uma solução que se afirma percebe isso para mim é fundamental desde esta altura que é uma coisa completamente fundamental aqui também em relação a sentido também um elemento que para mim é interessante é esta ideia do artifício da pele falsa que ali também temos as peles sintéticas e portanto esta ideia de simulação de artifício que se vai repetindo e quando diz que esta obra e a outra obra do mesmo ano estão muito relacionadas mas também conseguimos ver relações entre obras com décadas de diferença e a forma como esta obra foi posicionada sugere tanto relações como tínhamos falado com a noção de camuflagem associada a esta obra de 95 como também a relação entre com a animalidade com a obra do ser que isto leva-me a perguntar-lhe também sobre a importância para o Julião da montagem de uma exposição esteve muito presente esteve muito presente nesta montagem sei que em todas e queria-lhe perguntar também como é que vê o papel da obra o papel da exposição na leitura da obra eu acho que falo por mim não falo pelos outros artistas obviamente mas para mim há artistas sei lá um grande amigo meu que infelizmente já morreu que era João Baldeçário tinha uma trilha completamente diferente da minha ou seja ele dizia e dizia várias vezes grande mestre mas ele dizia várias vezes é assim a minha obra interessa-me por ela trabalho nela enquanto está no ateliê a partir do momento em que sai do ateliê não quero saber ponham 30, 40 ponham em cima do sofá ele era completamente irrelevante o Baldeçário não acompanhava uma exposição dele estava-se rigorosamente nas tintas eu não para mim isto para mim é quase um romance é quase uma novela em que cada uma das obras é uma espécie de uma palavra e uma exposição é uma frase ou se quiser não é mais romântica cada obra é uma frase e a exposição toda é uma novela em que se utilizam essas frases todas portanto a maneira como essas frases são encadeadas a maneira como as coisas são mostradas é absolutamente fundamental para mim é absolutamente fundamental eu como disse muito bem eu acompanho sempre ou sempre que posso obviamente as montagens dessas exposições que faço exatamente por isso porque uma exposição para mim é parte da obra é parte e eu acho que também se prende-se com esta recorrência destes elementos e no fundo com estas linhas que unem as obras no tempo e no espaço e falando em linhas e em histórias vamos aqui passar para as obras que poderiam ser vistas como as últimas da exposição mas como o espaço é circular felizmente não são o que eu acho que também é feliz para nós no fundo a obra mais recente da exposição e com uma distância significativa em termos temporais das outras obras de 2019 Paper White Tide mas que apesar de ser uma obra do ano passado ao fim de uma ao fim não mas depois de uma carreira de 50 anos mais de 50 anos é talvez a obra mais work in progress a obra mais desconstruída mais em construção e que tanto se relaciona exatamente tanto se relaciona semântica e formalmente com uma obra feita 28 anos antes como no fundo traz novas linhas de investigação e foi muito importante para mim conseguirmos incluir esta obra do Julião e eu acho que é interessante nesse sentido de como o Julião diz a relação eu penso que toda a sua obra que interessa-lhe que não seja nem um início nem um fim mas algo entre meio algo que está algo no meio e esta ideia que vemos nesta obra de uma passagem de uma marca de uma passagem neste caso de uma maré é também interessante e queria lhe perguntar se nos podia explicar mais um bocadinho sobre esta nova série que tem feito não é bem nova eu creio agora não sei de cor mas eu acho que a primeira isto faz parte deste grupo de obras chamadas Tides as Marés acho que a primeira é para ir de 2016 que se chama Jet Black Tide não garanto certo em 2016 esta foi apresentada em Santiago de Compostela em Jet Black Tide foi a primeira destas que eu fiz várias e o que é que estas obras têm é muito importante o giro que você acabou de dizer porque estas obras têm há uma metodologia que para mim é extremamente importante na concepção bem, na concepção de todo o meu trabalho mas destas obras em particular que se calhar as pessoas não se aperceberam é que aquilo que leva à concepção e à construção destas obras é completamente a sorte de azar como diria o outro porque uma das eu criei uma espécie de método para construir estas obras é tudo todas estas obras das Tides das Marés são feitas com materiais existentes é tudo coisas recuperadas de um lixo ou recicladas nada é comprado para mim é importante nada é comprado para fazer uma obra destas duas gavetas que encontrei no lixo um bocado de manequim que encontrei no lixo umas cunhas que são utilizadas para levantar paletes a própria palete mais o coisa-coisa é a própria palete portanto tudo tudo o que existe aqui a própria tinta como que é pintada é uma tinta que existe no ateliê não vou comprar tinta de propósito poderoso portanto são obras que existem de uma maneira azarosa porque todas elas todas estas marés todas estes tides que no fundo é isto e porque é que elas se chamam tides porque isto é como se houvesse uma maré que enchesse até aqui e tudo o que está até aqui está pintado numa cor esteve submerso esteve submerso mas quando cai tem tudo portanto tem esses dois lados portanto tem um lado muito dadá se quiser que é uma obra feita só com coisas que existem eu não faço nada não toquem nada aqui não vou não esculpe nada é tudo coisas que estão feitas existem que eu encontro a única coisa que eu para mim é importante aqui é juntá-las trabalho de composição sem dúvida juntá-las no fim ao cabo no fundo é a mesma coisa que fazer esta exposição aqui é uma exposição em ponto pequenino e portanto esta é uma já fiz várias fiz poemas 15 ou 16 destas 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 marés chamemos-lhe assim a única coisa que é feita de propósito são as os baços tentação para ele porque para mim é importante a altura para que se perceba se a pessoa fizer assim perceber que isto está tudo ao mesmo nível se estiver no chão é mais difícil é mais difícil é interessante esta ideia esta noção de um trabalho impromptu mas que a mim traz-me é impromptu e não é impromptu exatamente impromptu mas perfeitamente mas é muito controlável perfeitamente controlável e isso leva-me a outra questão que eu penso que une quase todas as obras aqui nesta sala que é esta construção da obra como um palimpo cesto portanto esta ideia de que de que se faz e refaz e que se deixa os vestígios o vestígio do processo da obra é deixado lembro-me de ler o que o Julião diz interessa-me testemunhar o processo de tentativa e erro mas ao mesmo tempo também sei que é muito metódico e o seu método de trabalho é muito rigoroso e que poucas coisas são deixadas ao acaso e portanto queria perceber qual é que é a relação e qual é que é o papel porque é que deixa estes vestígios como é que porque é que é interessante para si deixar estes vestígios do processo na tela no papel porque porque a mim interessa-me perceber a maneira como as coisas foram resolvidas desde o início e mais uma vez o apelo ao fantasma como você se referiu no fantasma do sujeito na Tupskin este aqui são fantasmas que existem que já não estão lá mas que estiveram e que foram apagados mas que existiram e portanto eu num espaço exíguo que é o espaço da tela ou o espaço de papel ou o que quer que seja no fundo eu tenho a história toda e eu devo dizer-lhe que uma das razões que me fez ficar muito fascinado por esta história da história da obra foi o Velázquez o Velázquez tem aquela famosa pintura e com estes que está o cavalo e em que o cavalo tem uma perna o cavalo tem quatro patas de trás porque duas delas estavam mas já não estão e isso foi digamos estou-lhe a explicar estes truques isto foi o que me levou a apaixonar-me por esta este resto da memória este rasto da memória que fica por trás e é interessante porque tanto tem esta questão do processual mas também uma questão dinâmica de no fundo desta ideia de um movimento suspenso não é? portanto de 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 movimento que no fundo falamos sempre de desejos de sedução e o e o Julião diz também recorrentemente que faz os trabalhos para si próprio também como forma de se seduzir a si próprio e eu pergunto qual é que é se o espectador está completamente fora desta estratégia de sedução ou como é que onde é que posiciona o espectador não posiciona o espectador é assim eu trabalho e e isto é uma coisa que eu tenho dito em vez e continuo a dizer eu trabalho para mim depois número 1 linha B gosto muito que as pessoas gostem daquilo que eu faço muito e para mim é importante que as coisas sejam vistas como é óbvio eu trabalho para me expor e para expor aquilo que faço e para mim é extremamente importante e gosto muito que as pessoas gostem quando as pessoas não gostam fico triste não fico contente olha que bom que não gostam mas agora não mudo um milímetro as coisas para fazer com que as pessoas gostem ou seja não estou à procura do gosto de quem vê fiquei muito contente quando existe a consonância entre aquilo que me interessa e aquilo que as pessoas veem e que lhes interessa que as pessoas gostem e que as pessoas gostem do gosto que as pessoas gostem e que as pessoas gostem